No Vale do Aço, o Tribunal de Justiça Mineiro decidiu que deve ser levado a júri popular o motorista que, segundo o TJMG, atropelou e matou o estudante no Morro da Alzimpa. O caso foi registrado em dezembro de 2022. A Gisele Ferreira tem detalhes pra gente desse caso, né? É que ganhou muita repercussão à época, né, Gisele? Pois é, nesta época deste acidente, foi em dezembro de 2022, foi um caso de grande repercussão aqui na região do Vale do Aço. Era um jovem que seguia para Coronel Fabriciano e no local conhecido como Morro da Alzimpa, entre Ipatinga e Fabriciano, ele foi atropelado. Ele estava indo fazer uma prova quando ele sofreu este acidente, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. A primeira instância, aqui em Ipatinga, entendeu que o crime, o crime não, o acidente, ele foi praticado por homicídio culposo, ou seja, quando não há intenção de matar. Porém, a assistência de acusação entrou com recurso junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais e o relator do caso entendeu o contrário, que o motorista, à época, ele desrespeitou todas as sinalizações, tanto excesso de velocidade, quanto o próprio local onde a vítima estava trafegando com a bicicleta, né, que era a margem da rodovia, porque não há ciclovia também no trecho. Ele, de acordo com o relator, ele desconsiderou várias leis de trânsito, inclusive, ele fugiu do local, saiu do local, não prestou nenhum tipo de socorro, de acordo com a perícia técnica da Polícia Civil também. Este motorista estava em alta velocidade, enfim, aí o Tribunal de Justiça entendeu que este caso deve, sim, ser levado ao júri popular. Com isso, então, vai ser agendada esta sessão do júri que deve acontecer aqui em Guipatinga. A vítima deste caso, né, é um rapaz, o Vinícius Carlos Vieira, de 19 anos. Então, com essa decisão, o motorista Marcos Vinícius Matias, de 26 anos, deverá sentar no banco dos réus. Eu volto com você, Nico. É, tá aí na repercussão do caso, né, Gisele?